Oi meus amores, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante, então meu, deixa muito like aqui embaixo, sério, é muito importante E vocês não fazem ideia o quanto me ajuda, sério, vocês não fazem ideia o quanto que eu fico feliz quando vocês deixam o like aqui no vídeo, sério E meu, eu sempre respondo todo mundo que deixa o like, então meu, deixa o like no vídeo e comenta alguma coisa que eu posso te responder, tá ligado? Mas tem que deixar o like, e bom galerinha, esse vídeo que tá saindo às 8h10 da noite, né? Só que às 7h10 saiu uma série nova, então meu, por favor, passem lá e confiram, dê uma chance pra série nova Porque meu, sério, é uma série muito legal e eu tô muito animado pra fazer ela e eu quero muito mesmo que vocês curtam a série, beleza? Então meu, depois que você agravar esse vídeo aqui, vai lá e vê o outro vídeo, porque meu, sério, ficou sensacional É só ir aí no canal e conferir, beleza? Então eu espero que vocês curtam os dois vídeos e daqui uma hora temos Saruto, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal que hoje tá cheio de coisa louca e divertida, velho Então fiquem com o vídeo agora Agora, bom, pararam pra pensar, eu não posso mais ser o Hokage dessa vila Se eu continuar sendo o Hokage, eu nunca vou poder derrotar o Kawaki, nem o Momoshiki, nem ninguém que eu queira Que eu sempre vou ter responsabilidade aqui na vila Eu amo ser Hokage, porém, não tá dando, eu preciso derrotar eles, senão a vila sempre vai sofrer Ai, meu Deus do céu, eu não sei se essa decisão é certa a se fazer Ai, meu Deus do céu, eu preciso conversar com o Tio Sasuke Ai, meu Deus do céu, eu quero ver o que ele vai achar, o que ele não vai Porque, meu, o Kawaki, ele foi atacar a escola, onde tem crianças inocentes Ai, em busca do Saruto, então eu não posso deixar que isso aconteça mais, eu não posso Eu preciso proteger a vila Ai, que raiva Ao pensar que a pessoa que eu treinava virou Hokage Eu tenho tanto orgulho, e a pessoa que eu treinava desde criança virou Hokage Que orgulho daquele moleque Eu nunca pensava disso Mas talvez isso foi bom pra ele Oi, oi Boruto O que você tava falando? Não, nada, eu só tava pensando em algumas coisas Você tava falando que tem orgulho que eu virou Hokage? Não Eu escutei, tio Sasuke Tá, oi Boruto Ah, eu tenho orgulho que você virou Hokage, porque eu treinei você, entendeu? E por causa disso você virou Hokage Bom, meu, já te falei, né? Eu te agradeço muito pro seu treinamento, muito mesmo Você me tornou o que eu sou hoje, Sasuke Mas eu tenho uma péssima notícia hoje O que? Kawaki invadiu de novo Também Virou até rotina, ele atacou a escola, tio Sasuke Ele atacou a escola A escola ele atacou, Kilim? Ainda bem que eu tinha aquele discurso pra fazer E eu consegui salvar a escola de uma coisa pior, sabe? É Só que parando pra pensar, tio Sasuke Tipo assim, se eu continuar fazendo essas coisas Eu sempre vou deixar ele me atacar, sabe? Eu nunca vou poder fazer nada contra ele Porque eu não posso sair da vila Então, eu tô pensando em tomar uma decisão, tio Sasuke Que decisão? Se eu continuar sendo Hokage Eu nunca vou conseguir derrotar o Kawaki Nem o Momoshiki, tio Sasuke Então quer dizer que? Eu tô pensando em Dar o posto de Hokage pra outra pessoa O que? Você tá querendo fazer uma coisa dessa? Tio Sasuke Pensa comigo, tipo assim Eu tô fazendo... Eu amo ser Hokage Eu amo mesmo Só que imagina, tipo assim Sempre ficar esperando ele me atacar Eu tenho que fazer isso mais pra proteger a vila Igual, tipo, o meu avô fez O Minato Ele se sacrificou pra proteger a vila Ah, mas... E aí? E aí? Eu acho que tem alguma outra pessoa Tipo, com as minhas habilidades Pra comandar essa vila Que pessoa? Não tem ninguém Ah... Sei lá Eu tenho Konohamaru Tem... Konohamaru chega aos seus pés Bom, ele é um ninja bastante forte Eu acho que ele... Ele é forte Ele é forte Na época do Naruto ele era forte Hoje em dia ele não é tão forte assim Ah... Tá, deixa eu pensar Bom, tem a Sarada Não, Sarada não Sarada o pessoal já... Tá com o pé atrás com ela Mas você sabe que o... Eu prometi uma coisa pra ela muito tempo atrás, né? Você prometeu, mas ela continuou fazendo aquelas coisas, lembra? É, mas hoje em dia ela tá até que tranquila Até, tio Sasuke Você quem sabe, mas... Eu acho que... O pessoal tem que decidir, eu acho Talvez Mas enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou ser o Hokage enquanto você não estiver Mas eu não vou renunciar agora Ah... Olha só Bom, eu tava pensando em uma pessoa gostosa de tornar Hokage Quem? Bom... Ele é novo, mas ele é bastante forte Quem? O Shin Uchiha? Não, o Shin Uchiha não é tão forte Mitsuki Até a Sakura derrotou ele já Mitsuki Não, o Mitsuki também é bastante forte Eu tava pensando no Saruto Ah... O que foi? Você quer acabar com a vila inteira? Por que acabar com a vila inteira? Você não vê o que ele faz? O quê? Vai ver teu filho As coisas que ele faz Eu biai isso Imagina ele como Hokage Essa cidade ia virar um parque de diversão Mas ele é Eu acho que é a única pessoa Que conseguiria salvar a vila de alguma coisa Já falei Se você sair Eu vou ficar do posto Até eu conseguir alguém decente pra colocar Você não acha que o Saruto tá decente não? Só se for pra fazer uma pastelaria Ou uma doceria Ai meu Deus do céu Durk não tem realmente ninguém Tipo Forte o suficiente pra comandar Meu pai tá velho Ah seu pai Mano ó Uma coisa tu vai ter certeza O Naruto não aguenta Ele não Não aguenta mais ser Hokage Ai meu Deus Se o Sasuke me dá uma luz Alguma ajuda Alguma coisa Não tem nada Eu não sei Ninguém foi candidato Ninguém Será que ela não seria uma boa Hokage? Sarada Você tem certeza disso? Bom O Uchiha nunca foi Hokage né? É Você acha que ela não se sairia bem não? Ai eu não sei Eu não sei o que pode acontecer com isso Pera você tem um pé atrás com a sua própria filha tio Sasuke Eu tenho pelas coisas que meus filhos já fizeram Mas você acha que ela não mudou desde aquela época? Eu não sei Eu tenho que saber Eu tenho que entrevistar ela Meu Deus você é muito rigoroso tio Sasuke Eu sou Você conhece eu Isso é verdade Tá Eu vou pensar então alguma coisa Eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa Eu não sei se é certo Eu sei lá Simplesmente deixar a vila sabe? Sua irmã também não Que gostaria né? Não sei se você conhece ela mais Bom Uma Himawari? É Cara Digamos que ela não é tão assim Dedicada ao posto de Hokage Porque ela também viu como o meu pai era quando a gente era mais novo sabe? Então deixa quieto Tá Eu vou ver melhor Então eu vou dar uma entrevista Fica sarada Mas eu dou uma coisa tio Sasuke O que? Você acha que eu tô certo? Ou eu tô sendo mais egoísta da minha parte? Eu já falei ó Eu falei uma coisa Você tem suas decisões Você já é adulto Se você não quer ser mais Hokage por uma coisa dessa Você tem a decisão Mas existem outras alternativas também Entendeu? Será que tipo Eu poderia por exemplo Deixar você que é o conselheiro do Hokage Tomando as decisões enquanto eu vou atrás do Kawaki? Será que? É lógico Você viu Eu já era assim antes Eu sou o Hokage das sombras Você esqueceu? Será que o povo Tipo assim Digamos assim Eles aceitariam isso? É lógico E ninguém falaria contra Contra mim Eu já ajudei muito essa vila Mas já foi muito contra também né? Mas na época Eu queria outra coisa Hum É Você era meio iludido né tio Sasuke? Iludido? Você quer que eu volte a ser assim então? Não 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 Se você quiser eu prendo a se subir de novo então Não Pelo que eu saiba Você era muito mal Você era muito chato antigamente Ok Ok Tá Eu vou pensar de Sasuke certinho Tá bom? Não acredito nisso O que? E mais uma coisa Vê com o Saruto se ele não tá meio que amadurecendo pra ele virar Ah eu vou ver com o Saruto o que? Ah o Saruto virar Hokage vai acabar com a vila em dois dias Agora eu não sei se eu faço isso Ah eu preciso pensar Eu preciso tomar mais decisões certas Sério Tá tudo bem Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Aqui Por cima mesmo Tô nem aí Boruto 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 Eu não quero hambúrguer agora Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Como eu posso acordar ele Sem fazer estrago nessa casa Não representante Eu não quero hambúrguer Ah deixa eu ver Ah Saruto Não mexe no cartão do Boruto Saruto O que? Você vai gastar um milhão No cartão do Boruto O que? Ah tá É pra comprar sapatos usados Ai meu Deus do céu Saruto Boruto Ai meu Deus Eu tava tendo um sonho Que sonho você tava tendo? Eu tava sonhando Nada não O que eu ouvi falar? Você tava falando representante Nada Representante eu não quero essa Você tá muito saidinho né? A Sarada ia ficar muito culpada Enquanto você é atrás da representante Entre aspas A Sarada mal me vem me ver né? Fazer o que? Ah então você tá querendo pular pra outra Não Claro que não Olha Boruto Eu vou descobrir se você estiver fazendo uma coisa Ai tá bom Você sabe que eu sou ninja de palavra Tá ó Boruto O que? Eu entrevistei ela A Sarada? Sim Eu entrevistei ela Eu tive que usar meus olhos e tudo mais E o que você descobriu? Ela tá Ela quer ser a Hokage? Quando eu falei isso Sobre você O que que tava acontecendo Ela ficou muito alegre Que você não ia Tipo Ter mais esse peso todo Na vila também E também ficou muito alegre Que Poderia ser Hokage Entendeu? Entendi Então É uma opção então A Sarada né? Isso vai ser Mas Mas o que? Eu não falei pra ela Que eu estava usando meus olhos Os batimentos cardíacos dela E o sentimento Estavam meio nervosos Como se alguma coisa Ela estivesse escondendo Entendeu? Como se alguma coisa Estivesse incomodando ela As palavras dela Foram meio que De boca pra fora Entendeu? Você sentiu isso? Você conseguiu ver isso? Sim Isso é alguma coisa Pra gente estudar depois A escrever O que tá acontecendo com ela Porque Pelo que eu saiba Faz dias que ela não veio me ver Ela sempre vinha me ver É Então É isso mesmo Tá Então você decidiu O que você quer? Ainda não Eu tô pensando ainda Eu vou pensar mais E vamos Ver O que tá acontecendo com a Sarada Porque isso não é normal Ih Cuidado que eu vou pensar muito Nessa representante Aí Para tio Sasuke Eu tava estudando um sonho Ela é minha amiga também Já sei Quando você pensar nela Lembra aquele O sabe O bichinho dela O Nue lá? É Ah Eu gosto dele Esse Boruto Sempre gosta das coisas Mais estranhas Por isso que ele é estranho Ah Você tá me chamando de estranho? Volta aqui É Estranhão Tio Sasuke Ta toda Amor A México A A E A